O Céu Azul A verdade foi forte demais, cheguei até te implorar pra Deus A linda estrela que me ilumina, é a luz brilhante dos olhos seus E o silêncio bateu minha alma, seu rosto lindo me faz sonhar Meu coração batendo acelerado, porque a seu lado é o meu lugar Meu mundo alegre transformou-se em fúria, minha estrada é escura sem a sua luz Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus Nas madrugadas do meu passado eu era um revoltado, sofria demais Você chegou e guiou meus passos, na cruz dos teus braços encontrei a paz Eu fui um tolo em deixar você, buscando aventura com outros amores Mas só agora compreendi, o quanto você é importante pra mim E o silêncio bateu minha alma, seu rosto lindo me faz sonhar Meu coração batendo acelerado, porque a seu lado é o meu lugar Meu mundo alegre transformou-se em fúria, minha estrada é escura sem a sua luz Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus